As duas últimas edições da Taça Libertadores da América, vencidas por Flamengo e Palmeiras, foram conquistadas por treinadores portugueses, que deixam um legado para a gente. Jorge Jesus mostrando futebol ofensivo, intenso, que incomodou muitos outros técnicos aqui. E Abel Ferreira, cujo legado é tratar todos com educação, valorizar quem trabalhou conjuntamente anterior. O treinador, vira a entrevista do Abel depois do título, parabenizou o Vanderlei Luxemburgo, que iniciou o trabalho nessa caminhada da Libertadores. Falou da valorização do Fernando Diniz, da paciência, das cordialidades, das relações de trabalho. Mas acima de tudo, foi um tapa na cara do treinador Renato Gaúcho, que vive atacando a imprensa, que é um excelente técnico, mas precisa mudar o seu comportamento. São legados positivos que o intercâmbio nos permite no futebol. Até mais. Tchau, tchau.